O que acontece aqui na cidade de Senado do Pompeu, a partir de hoje, dia 26 de outubro, indo até o dia 30, a primeira semana de rédeas do município, com a realização total do sindicato rural desta cidade, em parceria, claro, com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Tem também a chancela, tem a parceria do sistema FAEC-SENAR do Estado do Ceará. Será uma semana bastante movimentada, onde nós teremos palestras, cursos, enfim, capacitando realmente várias pessoas ligadas à equinocultura aqui do município de Senado do Pompeu. Teremos doma racional, rédeas, ferreamento, enfim, são cursos que trazem uma formação profissional que gera oportunidade de emprego e renda para um público seleto, que vai estar aqui durante toda essa semana, aproveitando essa oportunidade. Sindicato Rural de Senado do Pompeu, dando impulso importante nesse instante. A doutora Beth é anfitriã deste encontro maravilhoso. Sindicato Rural de Senado do Pompeu ganha um protagonismo importante dentro do município. Teve a coragem de empleitar, de enfrentar os desafios para essa primeira semana das rédeas. Como é que a senhora se sente nesse instante? É um momento de abertura, mas a gente já percebe uma presença maciça do público mais interessado, que é o pessoal da capacitação, e também dessas visitas dos seus colegas do Litoral Leste, do Dr. Paulo, de Horizonte, o nosso amigo Franzé. Enfim, doutora, como é que você se sente nesse instante? Primeiro, eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido juntar tanta gente. Não esperava que viesse tantos colegas que aqui estão, inclusive você, dando apoio ao sindicato. Foi uma luta grande, tivemos um apoio muito grande do Senar, total, aliás, do Senar, a federação, na presença do Rodrigo, com a equipe. E a prefeitura também nos apoiou e cedeu o parque. E é um evento que eu acho que vai ficar marcado, e espero que no próximo ano seja bem maior que esse. Muita gente vai sair daqui profissional, porque você sabe que rédea, doma, casqueamento, ferrageamento, e tirar as dúvidas nas oficinas é muito importante. Nós só temos que agradecer a todos. Doutora Beth, inclusive nessa área, nós temos também até odontologia equinha. Aqui, presidente, a senhora reuniu o que havia de melhor, na verdade, no segmento, para trabalhar essas potencialidades. É verdade, é. Esse de odontologia equinha é muito importante, muito importante, porque às vezes você tem seu animal que adoece, e o prático diz, faça isso, faça aquilo, que na verdade não é, é caso cirúrgico, é só veterinário que pode diagnosticar isso aí. Então, eu fiz questão de trazer esse técnico para a gente expandir isso aí com os criadores de cavalos. E é muito mais importante ainda, a nossa região fazer saber desse momento, através da questão do acompanhamento, da imprensa, da comunicação, que hoje é desse lado das plataformas sociais, todas elas ligadas, sintonizadas, enfim, doutora Beth, isso agrega muitos valores a uma ideia que com certeza coloca o Sim Rural diretamente e permanentemente num calendário cultural de Senador Pompeu. Se Deus quiser, isso aí é a nossa meta, que o próximo ano seja um evento grande, com a participação de várias regiões, que hoje aqui não tem muitas, mas mesmo assim nós conseguimos agregar gente de fora. Espero que o próximo ano seja bem maior. A senhora, eu agradeço pelo convite, de poder fazer parte aqui, dando a nossa contribuição, agradeço demais o seu convite, doutora Beth, e claro que nós sempre tivemos essa parceria, porque eu sempre acreditei no potencial do saudoso doutor Josiel, da senhora, enfim, vocês sempre estiveram na vanguarda desse nosso segmento aqui na região central do nosso estado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Por nada. E, na verdade, esse evento é em memória a ele mesmo, a Josiel, que sempre tinha vontade de fazer um evento grande e a gente nunca teve oportunidade. A oportunidade chegou sem ele estar, mas eu estou aqui à frente. Obrigada. De nada, doutora Beth. E, afinal, o que nós somos realmente na vida é semeadores. É por isso que, de fato, está acontecendo. Somos semeadores mesmo. Obrigada. Doutor Paulo Heldo está presente aqui na abertura da Semana das Rédias do Senado Pompeu, um evento que dá um protagonismo muito grande ao sim rural da cidade. E o senhor sai lá do litoral leste para prestigiar, doutor Paulo. Olha, eu não poderia deixar de prestigiar um evento nesse porte, e principalmente sendo realizado pelo Sindicato Rural do Senado Pompeu, na pessoa da dona Betinha, uma pessoa que todos nós temos consideração, é uma pessoa que está dando de tudo para poder levar essas informações aos produtores rurais. E o que me deixa mais satisfeito, Erivando, é exatamente eu ver que, quando nós incluímos na grade do Senado, os cursos de rédea, os cursos de casqueamento, que foram até criticados, mas que hoje está tendo esse resultado. Porque aqui está se tendo a primeira semana quest realizado pelo Sindicato. E isso vai chamar e vai acontecer outros no Estado. E outros sindicatos vão passar também a fazer esse evento, que atinge um número muito grande de produtores que gostam do cavalo. Que gostam do cavalo. Então, eu acho muito importante, está de parabéns à dona Betinha, está de parabéns ao Senado, está de parabéns à Federação da Agricultura. Está certo, doutor Paulo. O senhor viu numa comitiva, como você também viu o Lima, que é produtor rural, é sócio, inclusive, do Sindicato Rural da cidade de Cascavel. Então, uma equipe que se deslocou logo cedo para prestigiar a abertura desse evento. É, viemos junto, eu, o Franz, é presidente do Sindicato Rural de Horizonte, o Lima, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Cascavel, e o nosso amigo Helder, que vinha também de Moraújo, mas houve um imprevisto. Então, são os sindicatos se unindo e prestigiando uns aos outros para que fortaleça ainda mais o nosso sistema. Muito obrigado, doutor Paulo, pela sua participação. Prazer, realmente, em encontrá-lo aqui nesse evento. Obrigado, Elvando. E agradecer pela oportunidade de a gente externar um pouco daquilo que a gente sente por o que está acontecendo aqui. Estamos aqui com o Franz, ele é presidente do Sindicato Rural da cidade de Horizonte, zona metropolitana de Fortaleza. Presente também nesse grande evento aqui, da doutora Bet, o Sindicato Rural do Senado Pompeu, realmente sacudindo o sistema. Franz, como é que é realmente poder prestigiar a doutora Bet, o Sindicato Rural do Senado Pompeu? Como é que foi feito todo esse esforço? Tem algo que chama muita atenção, que me parece que é o atrativo principal, que é essa amizade, essa vontade de prestigiar realmente os amigos. Elvando, primeiro eu quero agradecer aqui o convite que a doutora Bet fez ao Sindicato Rural de Horizonte para participar aqui dessa Semana das Rédeas, que é o senador Pompeu. E é um prazer grande até porque o senador Pompeu tem alguma coisa muito próxima da família, nossa família lá em Horizonte. Mas o que nos move, o que nos motiva a vir participar desse evento da doutora Bet, dessa Semana das Rédeas, senador Pompeu, é o fortalecimento da nossa família. É porque os presidentes do Sindicato são como irmãos, nós somos como irmãos. E a gente estar junto, prestigiar o evento do outro, acompanhar o trabalho do outro, é sempre muito prazeroso, produtivo e, acima de tudo, fortalece o nosso sistema. De modo que essa semana aqui, esse convite é importante para o município de Horizonte estar presente. Levo aqui o abraço do pessoal do senador Pompeu, dos equinocultores do senador Pompeu para Horizonte. Queimadas, que é o nosso distrito em Horizonte, hoje tem uma equinocultura desenvolvida. Hoje nós temos em Queimadas, Horizonte, uma faixa de 250 a 300 animais. Tanto que nós vamos dar um curso agora de 22 a 26 de novembro, de Doma, com o Carlotto, que também está dando aqui. Então, a atividade tem crescido muito no Brasil e no Ceará, movimenta por demais a economia desse estado, em função da vaquejada, em função das feiras. E o cavalo sempre foi muito próximo do homem, né? O cavalo, as grandes conquistas foram junto com o cavalo. E, além do esporte, é também um instrumento de trabalho, é um instrumento de lazer. O cavalo é, vamos dizer assim, é o grande amigo do homem. E essa semana é importante para a equinocultura do senador Pompeu, para a região e para o estado. Inclusive, se me permita a sinceridade, vou até copiar também um evento desse em breve para o município de Horizonte. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo, quero dizer que estou honrado, estou feliz. O evento é espetacular, vai ficar muito conhecimento. Eu estive conversando aqui com os instrutores e com alguns participantes. Estamos todos muito felizes com isso. E ganha com isso a equinocultura, ganha o agronegócio, ganha o município do senador Pompeu, ganha a federação da agricultura, o sistema, ganha fundamentalmente o produtor rural, nosso foco, nosso radar maior. E a participação do presidente do sindicato do Horizonte, nesse momento, solene, abertura da primeira semana das rédeas da cidade de Senador Pompeu, de 26 a 30. Muitos eventos aqui, ainda, neste local. Com a secretária de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a Marta, nesse instante, dando o seu depoimento. Este evento é um evento que resgata uma cultura em Senador Pompeu, uma parceria importante com o sindicato rural, com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, com o Senar. Marta, secretária, por gentileza, para você, na sua visão, qual a grande importância desse encontro? Bom dia a todos que nos assistem, que nos escutam. Eu gostaria, a princípio, de dizer da importância desse evento para o município de Senador Pompeu, porque tem a questão cultural que está sendo resgatada, tem a questão econômica também, que perpassa por toda essa questão, né? E o nosso município é muito carente desse tipo de capacitação, de formação, apesar de que nós temos muitas pessoas que amam essa atividade, que gostam dessa atividade e que, com certeza, necessitam dessa capacitação tão importante. Estamos aqui com a Cliciane. A Cliciane é mais uma das mulheres que se destacam nessa Semana das Rédeas em Senador Pompeu, evento organizado pelo Sim Rural Local, que tem no comando a doutora Betinha, em parceria com o governo municipal, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além da parceria também com o sistema FAEC-Senar do Estado do Ceará. A Cliciane está aqui no curso de Doma, com o professor Carlotto, toda uma turma maravilhosa, Cliciane. E como é importante, e tem sido importante para o evento, a participação das mulheres. Eu queria destacar isso e em seu nome saudar todas as mulheres que participam das oficinas, das palestras, enfim, todas as mulheres que estão, de certa forma, contribuindo diretamente para a realização e o sucesso desse evento. Pode ter certeza que vocês trazem todo um brilho especial, o nosso carinho, o nosso respeito a todas vocês, tá ok? Então, a Cliciane já é da atividade, é vaqueira. Estou tentando, né? É um esporte que eu admiro, que eu gosto muito. Eu dei início recentemente, participei do bolão ali em Gene Papeiro, onde eu consegui meu primeiro prêmio, né? Infelizmente veio a pandemia, meio que a gente deu uma parada, mas estamos firmes, né? Estamos na tentativa. Vale ressaltar a importância da mulherada nesse ramo. A gente está aí provando que lugar de mulher é onde ela quiser. Estamos firmes e fortes, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com certeza, com certeza o sucesso é garantido. Eu queria falar um pouquinho contigo a respeito também de se você já havia tido a oportunidade de participar de algum curso, alguma capacitação direcionada realmente para o segmento. É a primeira vez que você participa? Pronto. Essa é a primeira vez. Primeira oportunidade que eu estou tendo. Está gostando do curso? Muito, muito, muito. É um curso maravilhoso. É onde você vê que são técnicas, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Não precisa você maltratar, não precisa você judiar do animal. Você aprende pequenos detalhes, ajustes, técnicas que você domina o animal 100%. É maravilhoso. Eu super indico e eu estou gostando demais. É um curso muito bom. Inclusive com o nosso instrutor, professor Carlotto, que tem aí todo um diferencial e um trato muito especial com a causa. A gente percebe que não é só um professor, ele também é um amante em todos os sentidos, do respeito, dessa relação importante entre homem e cavalo. Enfim, a gente fica muito mais fácil de absorver esse conteúdo. Com certeza. Ele é um instrutor incrível. É onde você vê o respeito, onde você vê a confiança, onde você vê a coragem. Que não precisa você ter só a coragem. Você tem que ter cautela. É uma coisa que eu aprendi, que eu observei e que eu estou admirando bastante. E é uma coisa que eu quero sair daqui e praticar com meus animais, com certeza. Luciane, bom demais o papo. Muito obrigado pela sua atenção. Leve o nosso abraço a toda a vaquerama aqui de Senador Pompeu. Estamos demais confiantes que este evento realizado pelo Sim Rural Local, com todos esses parceiros, vai acrescentar e muito na atividade. Uma atividade que deverá agora se consolidar novamente, graças a Deus. Estamos num momento muito bom com relação à superação da pandemia. E pedimos só a graça de Deus para que tudo volte à normalidade. Dentro dessa normalidade, a gente possa ter de volta o segmento vaquejada, que gera emprego, renda e, acima de tudo, inclusão. Com certeza. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. É um curso maravilhoso. Desde já eu aconselho. Façam. É um conhecimento. É uma experiência maravilhosa. E eu garanto para vocês que vale muito a pena. Valeu. Falei com a Luciane. Estamos nesse instante aqui em Senado Pompeu, claro, acompanhando a primeira semana das rédeas desse município. E as pessoas que mais, eu diria assim, arregaçaram as mangas, se dedicaram para que esse evento pudesse acontecer, estão exatamente aqui nos ladeando. Primeiro, a nossa querida amiga, presidente do Sim Rural do Senado Pompeu, a doutora Betinha. Para nós, doutora Betinha, querida amiga, mais uma vez. Como é que está sendo todo esse movimento para a senhora? Muito bom. Além das expectativas, trabalhamos muito, em pouco tempo, mas assim, está sendo um evento maravilhoso. E contamos com o apoio do Senado, da Federação, dos colegas, de você, inclusive, de Piquet Carneiro, que está nos apoiando. Nossos colegas de Fortaleza que vieram, Danube de Mombasa, que não está presente, mas está toda hora mandando e-mail, mensagem. Então, só tenho a agradecer ao Rodrigo, presidente Rodrigo, que nos apoiou demais nesse evento. É a primeira edição, mas já se gera, sim, uma expectativa de consolidação de um novo evento que deverá entrar de vez para a história do município, para o calendário do município de Senado Pompeu. Certeza, certeza. No próximo ano, nós já estamos mais experientes, podendo fazer um evento bem maior, bem mais divulgado e bem mais apoiado. Certo? Com certeza. Doutora Betinha, nós podemos acompanhar algumas ações do Sim Rural Local e eu queria destacar aqui a reunião que foi realizada no município de Milhã, com a participação de todo aquele público relacionado à queijeira, onde funciona exatamente uma tag voltada para esse público, tentando cada vez mais fortalecer e garantir sustentabilidade a todos eles. Queria que a senhora falasse um pouquinho também do encontro que aconteceu nessa última quarta-feira, à tarde, lá no auditório da Secretaria de Educação do município de Milhã, onde é a área de jurisdição do Sim Rural do Senado Pompeu. Certo. Foi muito boa a reunião. Os queijeiros estavam todos presentes. É uma turma de 15. tinha 11 presentes, 4 é porque tiveram outras obrigações e não puderam participar. Todos com a mesma intenção de crescer, de aumentar. São grandes produtores de leite. Então, eu acho que na agroindústria, nas queijarias lá de Milhã, nós vamos deslanchar. Se Deus quiser. E o Sim Rural do Senado Pompeu, lotado de atividades. Muita, muita. Nós já demos cinco cursos de inseminação artificial em Milhã. Demos um de alimentação animal. E já demos aqui, isso no segundo semestre, né? Porque o primeiro teve essa grande fase da pandemia e ninguém fez nada. Demos quatro cursos de bolos confeitados aqui em Senado Pompeu. Então, a gente não para. Não para. Certo? Tá aí. A participação da nossa amiga, presidente Sim Rural do Senado Pompeu, doutora Betinha. Agora, vamos começar aqui com o presidente. O presidente presente, né? Rodrigo de Orges, está aqui nos ladeando também. Vai falar sobre o que era perspectiva e o que já foi realmente alcançado na sua visão com relação a esse evento da doutora Betinha, que é a primeira semana de rédeas de Senado Pompeu. Olá a todos. É uma satisfação estar aqui ao lado da minha presidente do Sindicato Rural, senador Pompeu. Elevando, vai ficar para a história. É a primeira edição. Você vai estar aqui até todas as edições daqui a 10, 15 anos, fazendo esse registro. São quatro cursos, quatro oficinas, 60 participantes. E a intenção do sistema FAEC Senacim Rural é valorizar os esportes sequestres. Valorizar o jovem, valorizar a mulher. Isso nos fortalece muito no campo. Quando nós resgatamos as nossas origens. Ficamos muito felizes por isso. Você tocou no assunto, dentre vários assuntos importantes, você destacou aí a participação feminina nas diversas oficinas, palestras, enfim. É marcante realmente a presença da mulher. Ah, com certeza. A mulher produtora rural, a mulher criadora, a mulher liderança, a mulher presidente do sindicato. E nós estamos fortalecendo isso. Essa sensibilidade feminina à frente das ações. Isso é muito bom para o nosso sistema. Presidente, você participou também do encontro lá na cidade de Milhão. E gostaria que você destacasse alguns momentos desse encontro tão relevante na tarde dessa última quarta-feira na cidade de Milhão. Elevando, o que eu percebo é que os laticínios, principalmente voltados às queijarias, elas têm uma carência muito grande de assistência técnica, de apoio, de crédito, de máquinas, certificação. E o nosso sistema, o sistema FAEC Senacim Rural, tem por obrigação a apoiar esse setor para melhorar ainda mais a nossa produção de queijos. Tenho certeza absoluta que o SIN Rural, de Senado Pompeu, claro, com essa parceria forte de todo o sistema FAEC Senacim Rural, além do município Senado Pompeu, também está presente aqui. Inclusive, nós estamos nesse espaço aqui, que é um parque que estava parado total. Está sendo resgatado esse espaço, que é Agostinho Alves Bezerra. Em Milhão, tem também a participação do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, onde o espaço é aberto também, presidente, doutora Betinha, presidente Rodrigo, o espaço é aberto para que os programas relacionados aos sistemas transitem normalmente no município. Essas parcerias são demais importantes. Com certeza, não se faz nada só. Nós temos parcerias com a iniciativa privada, iniciativa pública, as ONGs, as lideranças de classe, e principalmente os produtores rurais, para fazer todos os eventos acontecerem com a maior eficácia possível. Vale a pena sair do escritório e vir para a lida, para a frente? É necessário, irmão. O nosso sistema tem que sair da capital, tem que conhecer a zona rural, as necessidades, os anseios, as dores, e levar, quando retornar, retornar com soluções, para que a gente cresça cada vez mais. Obrigado, presidente Rodrigo. Obrigado, minha querida presidente do Senhor Rural do Senado do Bopeio, doutora Betinha. Um prazer, muito grande poder dar essa contribuição a este grande momento que vivemos neste instante. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu Deus. Dentre os instrutores aqui da primeira semana das rédeas de Senado do Bopeio, nós encontramos nosso amigo Carlotto Júnior. Carlotto Júnior, ele vem do estado do Piauí, que é exatamente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Piauí, do Senar Piauí. E fala conosco sobre qual era a sua expectativa com relação à primeira semana das rédeas aqui de Senado do Bopeio. Fala com a gente também sobre a questão da evolução dos seus alunos, que a gente tem percebido e tem evoluído bastante. Carlotto, faça para a gente aí um análise do evento em si, como é que você se sente em participar da primeira semana das rédeas em Senado do Bopeio. Eu estou maravilhado de poder vir de outro estado, do Piauí, sou instrutor do Senar FAEP e também credenciado ao Senar FAEC. Foi um grande desafio quando um dia eu estava no café da manhã com o Rodrigo e aí a gente criamos essa possibilidade de fazer esse grande evento. Foi um desafio que era a primeira vez aqui nós juntarmos esse grupo enorme de alunos com alguns produtores rurais da região aqui de Senador. E promover essa semana do cavalo aqui na cidade de Senador. E estou maravilhado de ver o desempenho dos alunos no geral, os alunos tudo voltados a aprender técnicas novas, né? Como doma índia e doma racional. Pensando assim no bem-estar dos animais, né? E estou encantado, maravilhado e a recepção de todos os alunos, instrutores aqui da região de Senador. Dona Betinha, que está para a secretaria e eu só tenho a agradecer a todos, né? E com essas técnicas que a gente traz, a gente pensa sempre em trazer técnicas novas para que as pessoas que ali estão no aprendizado possam desenvolver em casa essas técnicas de bem-estar animal sem poder maltratar. Antigamente a gente via um animal para ser domado, era 30 dias, o vaqueiro caindo, levantando e muitas vezes se acidentando. Hoje não, a gente faz doma aí com uma hora de doma, o animal está totalmente entregue dentro daquilo que o domador pede. Então, é uma doma gentil, doma racional, trabalhando com leveza, o entendimento da cabeça do cavalo. Porque o cavalo, o bem mais precioso de um cavalo, né? É a parte corpórea, pelagem, nada, casco, não. É o que está dentro da cabeça dele, que é o cérebro, né? É a confiança. E assim, nós temos desempenhado, nesses quatro dias, esse papel aí de passar para os alunos e passar para os cavalos doma racional. A gente até abriu a lente aí nos primeiros momentos do seu trabalho, claro, e a gente pôde perceber a evolução dos alunos e o que mais marca para a gente realmente que está aqui acompanhando de perto é essa valorização na relação, um equilíbrio na relação homem-animal. Ou seja, esse lado humanizado do tratamento para com o cavalo, eu tenho certeza que é um dos maiores ganhos de toda essa turma dentro desse curso que está sendo realizado aqui na primeira semana das redes, senador. Isso, olha, o que a gente pode ver antigamente, o vaqueiro ele se sentia grandioso por maltratar e depois ver que o cavalo tinha que ser submisso a ele, né? Humilhado. Hoje não, nós queremos, é o brilho do cavalo. Eu sempre falo que o meu cavalo tem que entrar inteiro com a energia de um redondel e quando sair, sair com energia dentro do redondel, não sair na exaustão. Não quero fazer o meu cavalo entrar numa exaustão, num cansaço para me enganhar ele. Não, eu quando estou trabalhando doma, eu sempre dou aquelas pausas para o animal respirar, para o animal relaxar, depois continuo ainda, né? E é isso aí, né? Eu acho muito importante aqui destacar, Carlotto, primeiro a gente conversava durante aqui a semana e você falava exatamente do mês do professor e a minha imagem com relação a vocês são realmente professores e minha imagem do professor é aquela do bom semeador e é isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão semeando. Eu tenho certeza que cada um dos participantes das diversas oficinas, eles vão levar para sempre um legado importante de fazer germinar essa semente que está sendo lançada hoje por vocês. Você falava da importância, né? Estamos aqui finalizando o mês de outubro, porém ainda é tempo de a gente poder valorizar e reconhecer esse profissional que faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, esse mês, né? O mês do professor, quero parabenizar todos os professores no geral, como os domadores, no geral. Então, quando a gente fala no professor, aquela pessoa que traz aquela boa mensagem para o seu aluno, eu sou muito grato, primeiramente a Deus e segundo meus alunos, em poder eu me colocar ali como um professor na parte de equinocultura, na parte de instrução, levando a melhor forma de se domar um cavalo para os meus alunos. O professor, ele é tudo dentro do mundo, né? No global, no globo geral. Então, eu digo aqui, quero parabenizar todos os professores, né? Seja em qualquer classe, quero parabenizar e dizer, seja um multiplicador. Pense em levar o melhor para os teus alunos, tá? Parabéns a todos os professores. Alô, para encerrar, meu abraço, meu carinho, meu respeito pelo seu trabalho. Leve um abraço fraterno a todos os nossos irmãos do Piauí, todos os irmãos no geral, principalmente os ligados também ao sistema FAEP, Senar, Piauí. Saibam que nós somos uma família numerosa e tentamos, cada vez mais, prestarmos um serviço que possa fazer a diferença para a sociedade. É, eu agradeço, agradeço toda a contribuição de todos aqui nesse grande evento. Dizer também que eu sou cearense de orgulho, né? E tive que ir para longe, buscar o conhecimento e ali Deus falou, Carloto, monta nesses cavalos que eles vão te levar. E hoje estou aqui no Nordeste, levando essa mensagem de doma, levando aos meus alunos e aonde quer que eu passe esse grande legado, esse grande ensinamento, tá bom? Agradeço a todos e ao Senar FAEP, ao Rodrigo, à Dona Betinha, à Regina, a todos, tá? O secretário da Prefeitura e sou muito grato. Valeu, tá aí. Conversei aqui com o Carloto Júnior, instrutor aqui na primeira semana das rédeas de Senador Pompeu. Agradeço a todos. Aqui com o nosso amigo, instrutor Rafael Campos, ele que está aqui no evento durante toda a semana com o curso de rédeas. Vai falar com a gente sobre o desempenho da turma, sobre o evento em si, Rafael? Superou as suas expectativas? Opa, bom dia, senhor Ivano, bom dia a todos. É assim, falar desse evento, a primeira semana de rédeas, aqui realizada aqui na cidade de Senador Pompeu, é de extrema importância. De extrema importância por quê? Porque eu acredito que a gente está difundindo e apresentando o trabalho dentro da equinocultura. Eu sempre falo que a partir do momento que a gente enxergar a equinocultura como também uma atividade da pecuária, enxergar que ela traz recurso, que ela traz emprego, a gente começa a ter um respaldo melhor. Então, o que acontece? Para mim é uma grande satisfação estar aqui, estar nesse evento, estar dentro da organização também, mostrando, buscando, melhorando a qualidade do ensino e do aprendizado, juntamente com os alunos. E é uma satisfação maior ainda em ver que as pessoas estão interagindo dentro dessa semana. É a primeira de muitas semanas que virão aí ao longo dos anos, mas assim, a busca incessante pelo conhecimento é interessante demais. Por quê? Porque os alunos estão todos os dias aqui, nós estamos finalizando hoje, essa primeira semana, e ninguém falta. Está todo mundo aqui perguntando, é troca de informações a todo instante, é um conjunto de cursos, de palestras que estão aqui, e está todo mundo interagindo, satisfeito, e assim, é gostoso de estar aqui, é prazeroso estar aqui. Então, assim, eu acho que o sistema FAEC-SENAR está de parabéns, os instrutores que estão aqui estão de parabéns, os alunos, principalmente eles, porque quem ganha é eles. Porque o nível de conhecimento que tem, que está se abordando aqui, é um algo excepcional. Então, assim, está muito, muito gratificante mesmo. A gente pode perceber que houve uma resposta muito grande por parte dos alunos, a aula se estende um pouco, às vezes, ontem mesmo a gente pode perceber, que passou das cinco da tarde, mas os alunos ali, bem próximos, muito atentos e extremamente motivados. Isso é muito gratificante para os instrutores e para a organização, no modo geral. Com certeza, com certeza, Alifando. Porque, assim, falar de cavalo é gostoso. Falar de cavalo, quem gosta do cavalo, ele é o... Quando eu falo, nós falamos o cavalo, é o cavalo muau, azinino. Então, assim, é de um extremo interessante, assim, a gente tem sempre, sempre busca inovar, sempre busca aprender, sempre busca discutir e, além de formar um ciclo de amizade muito grande. Então, assim, realmente, como o senhor disse, começa o quê? Sete e meia da manhã e, às vezes, se estende até seis e meia da tarde. Então, por que acontece isso? Porque a busca incessante por esse conhecimento é grande. Nós temos pessoas não só de senador Pompeu, nós temos pessoas de Orois, nós temos pessoas de fora desse município. Por quê? Porque teve uma divulgação, teve um algo diferenciado, as pessoas estão sabendo, já estão pessoas pedindo lives de como é que está acontecendo o evento. Pô, um evento desse, no interior do Ceará, com o nível que está tendo hoje. Então, assim, é diferenciado. Para você ter ideia, tem pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, do Brasil mesmo, aí do sul do Brasil, atrás de saber como é que está acontecendo esse evento. Do Maranhão. Ou seja, está se expandindo muito. E qual é o interessante? É porque nós começamos essa ideia dentro desse sistema aonde? Aqui no Ceará. Então, assim, volto a dizer de grande satisfação e parabenizar a quem está à frente disso, aos parceiros, ao sistema FAEC-SENAR, à cooperativa COSEPAT, à Câmara Setorial da Equinocultura, que está representada, os sindicatos, que é de grande valia, porque aqui em Senador, através da doutora Betinha, a gente tem aqui um apoio total, abraçou a ideia, vamos levar para lá. Lógico, como é o primeiro, vai ter sempre os problemas, porque a gente está enxergando como é que a gente pode melhorar. E mesmo que fosse no décimo, ia ter alguns problemas, porque a gente não detém tudo. Então, a gente está buscando, e é importante também salientar e agradecer ao pessoal da cavalaria, da Polícia Militar do Estado, que também ajudou a gente, mandando instrutor para dentro da equitação, mostrando tudo. Então, assim, nós estamos de parabéns mesmo. Quando eu falo nós, é nós alunos, nós instrutores, e nós todos que fizemos o sistema. Rafael, muito obrigado. Foi um prazer realmente falar com você. Você sabe do tamanho do respeito, da admiração que nós temos pelo seu trabalho. E eu queria aqui, em seu nome, saudar a todos os instrutores, não só deste evento em si, mas todos os instrutores, que acima de tudo, são embaixadores do bem. São pessoas que estão na lida, são pessoas que se deslocam por todo esse estado, representando o sistema FAEC-Senar, a CINRURAL, a COCEPAT, enfim. Eu acho que o conjunto de ações, de pessoas capacitadas, é que fazem a grandeza de todos os eventos ligados ao sistema. Com certeza, Sérgio Ivano. A satisfação também é a mesma. Nós estamos aqui para ajudar, ajudar em todos os sentidos. Porque eu acho que quando a gente tem uma ideia de transmitir o nosso conhecimento, de repassar, que eu acho que a nossa maior riqueza que tem não é o recurso financeiro, mas sim o recurso de conhecimento. E é a única coisa que ninguém toma. A gente repassa. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a repassar, eu vou repassar o meu melhor. E aí, eu também gostaria que os alunos, a partir do momento que estejam aqui para aprender, aprendam o melhor. Então, assim, é uma satisfação enorme. Mais uma vez, a gente agradece pela confiança que vocês têm com a gente, que eu acho que, a partir do momento que vocês ainda aumentam essa confiança, ainda aumenta mais a nossa responsabilidade de estar repassando mais ainda nossos conhecimentos. Então, muito obrigado. Estamos à disposição. E qualquer coisa, pode procurar o sistema, o FAEC Senar, os sindicatos rurais, que aonde for, a diferença do Senar, é porque nós vamos lá para o interior, nós vamos lá para dentro do campo mesmo. Então, muito obrigado. E um bom dia a todos e um bom trabalho. Valeu com o Rafael Campos, instrutor da COCEPAT, ligado totalmente ao sistema FAEC Senar, sim rural, nesse evento importante, primeira semana das rédeas de Senador Pompeu. Estamos aqui com o Tenente Lopes, o Tenente Lopes é da Cavalaria do Estado do Ceará, veio aqui fazer o seu trabalho na área de equitação. Exato, equitação. Tenente, qual era a sua expectativa com relação ao evento e se essa expectativa foi alcançada, se ela foi superada? A gente pôde perceber que muito prestigiada ali as suas orientações. Qual a avaliação que o senhor faria nesse último dia de evento, primeira semana das rédeas do Senador Pompeu? Só gostaria de esclarecer que foi uma satisfação, uma satisfação, passar esses dias aqui com vocês. Estava com uma expectativa muito boa, mas sabia que aqui o esporte é a questão da vaquejada, o cavalo é voltado para a vaquejada, mas a nossa intenção aqui é de dar algumas informações, algumas informações a respeito de qualidade de vida, questão do esporte, a questão da postura, a questão da equitação acadêmica, para ver se a gente consegue inserir e dar alguma contribuição para a questão da parte equestre aqui de Senador Pompeu e as regiões também, as localidades próximas aqui. Isso superou. A qualidade aqui dos cavalos e a qualidade do treinamento colocado para os cavalos aqui é praticamente uma excelente qualidade. e uma excelente qualidade. A qualidade da doma, a qualidade do treinamento de vocês praticamente me superou. Eu não sabia que tinha tanto conhecimento, tanta qualidade em relação ao cavalo e aos treinamentos. Parabéns mesmo ao Senador Pompeu e ao povo que também me recebeu. Tenente, a gente pôde perceber também a disponibilidade dos alunos, tá certo? Vocês com a grade ali de horário e eles realmente cumprindo a risca, passando das cinco da tarde, vão ao escurecer, então uma busca incessante por conhecimento. Eles, claro, perceberam, são sabedores que a fonte está em vocês. Vocês realmente fizeram um trabalho aqui maravilhoso que encantou a todos nós e tenho a certeza de que, acima de tudo, de instrutores, professores, vocês são bons semeadores. É como eu falei, né? A gente só tem a agradecer a receptividade, né? O empenho aqui, o anseio da população e do povo e da equipe equestre aqui de vocês em adquirir conhecimento, em acompanhar cada disciplina, cada disciplina. Começamos aqui, a gente chega por volta de sete horas, a disciplina começa por volta das oito horas. E, como você falou, teve dia aqui que passou das cinco horas da tarde. Isso aí é uma gratificação grande em relação a isso aí. Nós, que voltamos, que somos da parte hípica, e a pessoa tecer comentários a respeito dos nossos, tecer comentários positivos a respeito dos nossos treinamentos, isso é, a gente só tem que agradecer. É muito gratificante. parabéns mesmo à cidade, é uma cidade acolhedora por demais, tá certo? E nós esperamos aí os próximos convites, estamos à disposição do povo aqui de Senado Pompeu, tá bom? E a gente só tem que agradecer. O convite foi, para mim, superou todas as expectativas, tá certo? muito obrigado mesmo ao povo de Senado Pompeu. Inclusive, ontem, tenente, você recebeu também o seu colega tenente, Valder, que é comandante aqui da cidade de Senado Pompeu, além dos demais colegas que vieram aqui acompanhar de perto o seu trabalho, lhe prestigiar. Eu acredito que isso só lhe fortalece cada vez mais. Com certeza, com certeza. Quando lançaram essa ideia da equitação, a equitação acadêmica para cá, para esse evento, nós ficamos imaginando como é que a gente pode colocar e tudo, e fizemos um plano de aula voltado para os três dias, com fechamento, infelizmente, com fechamento hoje, se fosse, se perdurasse por mais dias, seria interessante demais, mas, como eu estava falando, superou todas as expectativas, a qualidade das pessoas, a qualidade, o engajamento aqui da população, todo mundo tem um seu cavalo, um cavalo muito bem treinado, e praticamente superou todas as minhas expectativas. eu espero, sinceramente, ser chamado nos próximos eventos, e se eu não for chamado, eu venho do mesmo jeito assim, do mesmo jeito, porque é um povo muito acolhedor, uma cidade muito acolhedora, só tenho que agradecer. aqui com a doutora Sara Góes, ela é veterinária, e esteve aqui apresentando a oficina em sanidade equínia, como é que foi o interesse, a participação dos convidados para a sua oficina, doutora? Pronto, eu trabalho na Ateg, já do Senar, e tenho uma formação em veterinária, e sempre desde o início da graduação, eu já sou envolvido no meio da equinocultura, então surgiu a semana das rédeas aqui no Senar do Pompeu, e eu também moro aqui próximo, então fizeram um convite, se eu terem interesse, de fazer a oficina, e está aí, estamos conseguindo concluir com sucesso, um público bem diverso, cheio, a plateia bem interativa, sempre perguntando, todo mundo bem interessado, então está sendo uma experiência excelente. Claro que com essa formação, você tem um vasto conhecimento, e expõe isso com facilidade, mas a gente percebe também o carinho com que você fala, e repassa, me parece que existe aí uma paixão muito grande por essa cultura. Minha história com cavalo começa, bem dizer, quando eu nasci, né? Meu pai veio dos meus avós, meu pai, minha mãe é veterinária, meu pai é agrônomo, então hoje eu moro na fazenda, comecei a montar, eu tinha talvez uns seis meses, eu já tenho foto sozinha em cavalo com dez meses de idade, então foi uma coisa que eu vim desde pequena, com cinco anos, já dizia que ia ser veterinária, então eu fui construindo a minha história, a partir disso, né? Então a gente está aí numa coisa que é uma vida, realmente. Uma evolução natural, né? Nasceu dentro da vocação. Exatamente. Quando eu era pequena, antes de conhecer a veterinária, eu dizia que ia ser vaqueira. E as coisas foram evoluindo, e eu passei meu sonho a ser veterinária. E acabou que estamos aqui, meu sonho, graças a Deus, está sendo permitido viver o meu sonho, né? Graças a Deus. Doutora, e como é que você vê a questão da utilização desse serviço na nossa região? Já tem uma demanda que garanta, assim, uma sustentabilidade para vocês? Tem, porque o cavalo, ele é um ser, que eu costumo dizer que ele é místico, ele envolve uma família inteira, ele vai desde a criança até o mais velho, você tem o esporte, tem o trabalho, para a tração, serviços medicinais, falar sobre ecoterapia, então a gente tem um leque que vem do meio do cavalo. E para a gente poder utilizar o cavalo da melhor forma possível, a gente precisa, o veterinário precisa estar dentro, não só o veterinário, como o zootecnista também para ajudar no manejo agrônomo, todo mundo é uma equipe que tem que se formar ao redor. E o mais importante, a peça fundamental, quando a gente fala na oficina, na capacitação, de trazer conhecimento, é habilitar, é habilitar pessoas, capacitar as pessoas para saberem como se deve proceder no dia a dia. Que o veterinário, ele vem na hora da consulta, na hora da emergência, na hora de fazer uma vacina, uma cirurgia, uma cirurgia letiva, uma emergência, mas todo dia, quem está ali é o tratador, é o vaqueiro, é o treinador, é o próprio dono do animal. Então a gente precisa levar essa informação, conhecimento para eles, para poder ter aquela rede de apoio que se forma em torno do meio equestre. E a gente percebe nesse evento aqui, primeira semana de rédeas de Sena do Pompeu, que tem a realização do Sim Rural, local, onde a nossa meia-doutora Betinha é a presidente, claro, em parceria com o município, estamos aqui exatamente no parque de exposição que está sendo resgatado, o Augustinho Alves Bezerra, além da parceria do sistema FAEC-SENAR. É importante demais essa ação nesse sistema de cooperação entre as entidades para oportunizar as capacitações, o que nós falamos aqui em sanidade equínea, mas nós tivemos também doma, rédea, então o conjunto dessas ações, uma semana como essa, deve realmente se multiplicar em toda a nossa região, doutora? É uma coisa que deve ter uma rotina, não só para a parte da equinocultura, mas eu acho que da agricultura e pecuária em si, devem ser estimuladas e até incentivadas por todas as partes a questão do meio equestre e da bovinocultura de todos os meios que sustentam famílias. Quando a gente fala do cavalo, ele realmente tem um impacto direto, ele tem uma geração direta de empregos, de renda, de tudo isso e a gente precisa estar estimulando. Dei uma volta aqui pelo parque, mais cedo, quando eu cheguei, é uma estrutura excelente que está sendo reativada, como você acabou de falar e realmente tem um potencial imenso de vir a repetir outros cursos, repetir esse evento no próximo ano, trazer eventos novos, cursos, oficinas, treinamentos, capacitações, tudo relacionado ao meio. Doutor, obrigado pelas suas palavras, sucesso sempre, saúde, uma juventude a serviço realmente de uma cultura que vale a pena. Obrigada. Estamos aqui com o doutor Ricardo, o doutor Ricardo Silveira, o doutor Ricardo Silveira, ele é da Odontologia Equina e doutor, o evento realmente superou as suas expectativas? A população do senador Pompeu está de parabéns por receber um evento tão magnífico como está sendo esse. O senador do estado do Ceará trouxe um evento de uma qualidade única e essa qualidade ela veio só a somar para esse povo importante que hoje aqui se encontra. Doutor Ricardo, é oriundo da região do Cariri, mas já tem uma ligação bem próxima aqui com o Sertão Central. Sim, eu, em outras oportunidades, já estive aqui no Sertão Central, já por outros momentos já estive na cidade da Milian, Solonópolis, tratando alguns animais, cheguei aí a Morada Nova. Enfim, é uma região que a gente já tem uma grande amizade e uma grande afinidade dentro de um trabalho desenvolvido dentro da Odontologia Equina. O senhor já considera consolidada essa atividade? A Odontologia Equina é uma especialidade que a cada dia que passa ela vem construindo vários degraus dentro daquilo que o Mundo Equest necessita. a Odontologia hoje é uma realidade dentro de uma consolidação que eu não tenho dúvida que a cada dia que passa ela vai transformar mais ainda cavalos em melhores campeões. Então a Odontologia ela veio assomar junto a outras especialidades e trazer o que há de melhor para os cavalos. Então, para quem trabalha com animal de rendimento principalmente é preciso estar ligado nesse novo método, nessa nova forma dessa relação que cada vez fica mais estreita exige necessidade de mais cuidado enfim zelar por completo o animal. É impressionante o resultado direto que a Odontologia Equina traz para o animal. Sem sombra de dúvida toda a qualidade de vida que esse animal está dentro desse contexto é mudada. Eu lhe digo o seguinte que ela não veio só para somar a Odontologia Equina hoje ela veio ser um divisor de águas junto a esse meio tão importante que é a equinacultura. Na sanidade do animal qual o grau que o senhor daria de importância para a Odontologia Equina? Eu acredito que a se você analisar a importância dela mediante o resultado positivo que ela traz eu vou dizer aqui com a opinião própria 50% sem sombra de dúvida 50% o resto seria as outras situações necessárias quando o animal precisa mas eu hoje fico eu deixo a Odontologia com 50% Doutor um prazer ter falado com o senhor parabéns pelo seu trabalho a gente acompanhou bem de perto temos imagens sensacionais da atividade de toda a equipe eu queria em nome do senhor saudar a toda a sua equipe e dizer que seja sempre bem vindo a região central do estado do Ceará o prazer é nosso o convite do Senar para nós foi de uma grande importância temos aqui agradecimento de uma forma especial também ao amigo Rafael Rafael Campos que ele foi a ponte entre nós e o Senar e mediante o convite mediante o que foi o que foi nos proposto a gente veio mostrar um pouco daquilo que a gente faz no nosso dia a dia levando qualidade de vida e levando melhores dias para os cavalos muito obrigado de uma vez eu que agradeço meu amigo esse aqui é o pé número 3 como eu faço bacana os pés acabam sobrando tá então o que eu vou fazer aqui eu vou reutilizar o pé pra fazer uma mão no caso pra quem não tem bastante habilidade ainda você pode ser feito você pode pegar o pé número 3 e aqui você vai voltar aqui e aí vocês vão batendo e voltando em cima dessa ferradura estou aqui com o Neto Costa Neto Costa é instrutor na primeira semana de rédeas aqui de Santo Pompeu instrutor de ferrageamento casqueamento como é que está andando essa turma é uma turma motivada é uma turma que tem lhe surpreendido qual o seu análise com relação ao interesse dos alunos e também com relação a esse evento que você está participando é primeiramente gostaria de agradecer ao pessoal que integra a equipe do Senar por esse convite agradecer a todos os participantes dizer que eu estou muito feliz e grato por estar aqui participando desse evento que assim como eu já comentei é um projeto piloto que vai servir de modelo para muitos outros outras cidades é é sempre uma honra a gente poder compartilhar nosso conhecimento e levar uma qualidade de vida melhor para os animais através do nosso trabalho é a turma bastante engajada já tem alguns praticantes profissionais da área e alguns que estão iniciando também bastante curioso tentando aprender cada técnica cada detalhe é que isso é importante para a carreira deles para quem está iniciando para quem também já é qualificado é e para a gente é uma sempre uma satisfação você poder melhorar a vida dos animais também fazer com que essas pessoas qualificadas também leve além desse conhecimento adiante também possa melhorar a vida dos cavalos através do seu trabalho então estou muito feliz quero elogiar a equipe também toda a equipe envolvida nesse evento e também os participantes por se disponibilizar e estar aqui participando com a gente tentando cada dia melhorar e aprender um pouco mais no seu trabalho Neto tem uma questão muito importante que é a geração de oportunidade você abre portas acaba abrindo portas essas duas especialidades elas têm de certa forma oportunizado para essa turma jovem que buscava nesse ramo uma consolidação uma oportunidade de geração de emprego e renda então tem também essa função importante com certeza com certeza uma das coisas que eu comento muito em todos os cursos que eu participo mesmo como treinador como aluno ferrageamento independente de outras áreas eu levo sempre o questionamento da gente entender sobre o mercado que não só no ferrageamento no casqueamento mas também em muitas outras áreas a gente tem muitas portas abertas dentro do mercado de cavalo e para quem está engajando nessa profissão de ferrageamento tem uma imensa oportunidade de ser um mercado muito vasto muito grande para você seguir carreira se tornar um profissional bem remunerado e bem reconhecido não só a nível regional mas em todo o país nosso mercado é gigantesco não só nessa área mas em todas as outras a gente pode perceber que já é uma semana praticamente de atividade intensa aqui em dois turnos mas o Neto ainda continua com a energia lá em cima isso é muito importante esse entusiasmo eu acho que vem não só dessas oportunidades que a gente tem mas do que nos motiva sempre a passar nosso conhecimento para as outras pessoas isso deixa a gente muito feliz alegre e faz com que a gente tenha essa força essa vontade manter essa energia mesmo diante de uma semana de correria e de bate-ferro que a gente chama para estar passando esse conhecimento isso é o que nos motiva e ver que cada um que está ali aprendendo tentando melhorar também se sente motivado em ver a gente com essa energia e repassar todo esse conteúdo e se entregar dia após dia para melhorar a vida não só dos cavalos mas também a deles e assim como você falou está mostrando as oportunidades que a gente tem no mercado O Neto é de qual região do estado do Ceará? Eu sou natural de São Paulo mas passei parte da minha vida no estado do Ceará na cidade de Limoeiro do Norte a qual eu levo meu nome é o nome da cidade em todo o Brasil em todo lugar que eu passo sinto orgulho de dizer que sou nascido em São Paulo mas que sou cearense trabalhei já com trabalho na verdade com domo e treinamento e nessa área de ferrageamento também em todo o país Pois grande abraço Neto obrigado aí por ter concedido esse bate-papo maravilhoso com a gente Eu que agradeço novamente ao Senar e a todos vocês toda a equipe de gravação aos participantes o aluno também toda a equipe aqui que nos recebeu na cidade de Senador Pompeu a prefeitura também o que a gente pede é que vocês que estão nos assistindo que seja da região ou mesmo que esteja participando do evento que não deixe esse evento morrer que cada dia a gente cada ano a gente possa estar aqui cada vez mais engrandecendo esse evento e trazendo novos profissionais cada vez mais qualificado para esse evento Valeu está aí participação do Neto Costa o nosso muito obrigado conversar aqui com o Caetano o Caetano é um aluno eu diria um aluno avançado o Caetano fez várias capacitações ligadas ao Senar e hoje é empreendedor tem um centro de treinamento participa da segunda semana das rédeas aqui em Senador Pompeu ainda no aprendizado está ali com o Rafael Campos em rédeas Caetano conta um pouco da sua história desde as primeiras capacitações sempre ligadas ao Senar e também sobre as suas conquistas então bom dia primeiramente eu sempre falo em Inicio que eu vou gratidão a Deus pela vida e agradecer ao Senar ao Olas que deu a oportunidade desde o primeiro curso que a gente veio fazer que foi de Doma que foi a base no início não é fácil tem as críticas tem a maior incentivação mas a gente tendo vontade tem tudo né fiz o primeiro curso com a base que foi excepcional para a minha para a minha carreira que posso dizer que é uma profissão e evolui bastante aí veio o segundo curso de rédeas que foi com justamente com o Rafael Campos também aqui no Senar o segundo curso já tem o terceiro de casqueamento que foi com o Carlotto e esse é o quarto aqui mas eu já fui buscar outras capacitações fora mas hoje eu busco eu digo que é a minha renda hoje lá eu tenho tem três funcionários esse lá que você fala é aqui no Encantado no Encantado no Encantado distrito do Encantado que é distrito de Xeramubim bem próximo a sala do Mbappéu mas é ligado ao município de Xeramubim diretamente justamente então a gente hoje lá tem 15 carralos treinando 15 carralos posso dizer que é uma realização para mim muito grande era um sonho de criança não tive a oportunidade a oportunidade que eu tive foi aqui através do Senar inclusive que a gente tem que agradecer muito porque não custou nada o custo foi só de vir alimentação tudo por conta daqui isso a gente era para ser ainda é muito carente porque era para ter mais gente querendo fazer no meio que a gente vive hoje eu acho que o conhecimento é uma das priorizações que a gente deve absorver ter o conhecimento para ter assim uma disponibilidade de poder receber animais receber até mesmo o dono dos animais ter o conhecimento para você poder compartilhar com eles e ter o resultado esperado que graças a Deus eu busquei estamos tendo animal de competição já ganhando tem animal que lá que já dá para a gente apresentar em qualquer modalidade graças a Deus e é isso a gente sempre inovando nunca parar o que eu digo é isso é buscar conhecimento você provou que é possível é possível dificilmente na primeira oportunidade você já visualizaria essas conquistas todas essas conquistas então quando você fala com tanta propriedade você conclama também principalmente a esse grupo jovem que busque busque o conhecimento busque dentro das suas vocações a sua vocação está aí consolidada praticamente hoje você já acolhe é resultado de tudo isso então é importante nesse instante também Caetano uma mensagem sua para esse público jovem que nós temos na zona rural em toda a zona rural nossa aqui no nosso sertão central nós temos gente que realmente tem a capacidade e muitas vezes ainda não descobriu a joia que é aprender eu acho assim o que a gente deve ter hoje em dia primeiramente é a força de vontade né e a mente aberta a receber opiniões críticas a elogio independente do que seja mas tudo se absorva para o seu como é que eu posso dizer para o seu crescimento crescimento porque se você sobe fechamente eu já sei de tudo ou não sei fazer nada você não tem você não sai do seu canto então você tem que saber se eu não sei se eu não sei completamente se eu não sei de nada ainda mas busque o pouco do pouco você vai regredindo né que eu sempre falo a gente só só consegue algo se você subir escada degrau por degrau você não adianta querer subir demais porque você vai cair toda escada se você querer subir dois degraus acima você vai cair não tenha dúvida e se você quiser ficar sempre baixo você vai sempre ser aquela pessoa inotável e eu fui essa muitas vezes a gente desacreditado mas trabalhando certinho trabalhando da maneira certa busquei conhecimento não a gente não pode dizer que eu sou o melhor não sou ainda mas um dia a gente quer simplesmente se engualhar alguns que eu admiro e para mim quanto mais eu estudo mais eu tenho vontade quando eu falar da semana de reda mas eu já tenho um rebanho de curso mas é um curso a mais para mim um aprendizado a mais que sempre tem uma inovação o que eu posso dizer é isso se você está numa zona de conforto saia dela não se acomode não adianta se acomodar porque o acômodo você fica na mesmice sempre sempre mesmo Caetano foi um prazer falar com você parabéns pela sua desenvoltura parabéns por buscar buscar os seus objetivos com tanta vontade e claro transformar em realidade como você transformou eu tenho certeza absoluta que é um exemplo a ser repassado para todo o público que deverá acompanhar esse nosso documentário aqui em relação relacionado a ser a primeira semana de rédeas aqui de Senado do Bompeu foi um prazer falar com você foi um prazer foi todo nosso e quero também dizer que não só fique na primeira que possa vir outras e outras para dar oportunidade a mais de fora engrandecer a turma que quanto mais gente melhor não é porque eu mexo o cavalo que eu vou querer só eu mexer se tiver 5, 10 é melhor ainda porque vai gerar mais renda emprego e amizade e não o intuito de tudo o cavalo é isso ele une amizade renda e faz com que a gente se aproxime cada vez mais que hoje onde eu ando eu tenho uma pessoa que conheço que tem uma pessoa que quer falar comigo através dos nossos trabalhos e é muito gratificante para a gente eu falei com o Caetano esse jovem empreendedor hoje empreendedor mas também aluno aqui do curso de rédeas da primeira semana de rédeas em Senador Pompeu estou aqui com a Claudiana a Claudiana é lá de Milham como é o nome da comunidade? Sítio Água Boa Sítio Água Boa não é isso? a Claudiana é produtora rural e ela é da área da Bovino Cultura de Leite recebe o atendimento da Teg da Bovino comandada pelo Sim Rural aqui de Senador Pompeu Ladiana a gente gostaria de ouvir aí de você como foi essa transformação você iniciou a atividade e a assistência chegou junto com você eu queria que você contasse um pouquinho da sua história é primeiramente eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar eu ao primeiro passo eu comecei eu era frentista de um posto aí como eu senti peguei a legia da gasolina aí eu pensei de sair aí com as contas né eu peguei e comprei três vacas aí comecei aí chegou o sindicato daqui de Senador do Sim Rural aí entrei né eles me ajudaram muito nisso aí e hoje a gente eu tô com vinte matriz dezessete em lactação e duas seca e primeiro lugar também eu quero segundo lugar eu quero agradecer o Senar que me ajudou muito nisso aí inclusive fiz o curso de insaminação hoje insamino faço protocolo tudo através do Senar muito importante essa esse apoio né dado pelo sistema FAEC Senar e o Senar principalmente que já lida com a questão da educação no campo isso ajudou realmente a realizar o seu sonho tem mudado a realidade de muita gente na região também né Claudiane tem mudou muito bastante para os produtores e hoje também como teve a pandemia né agora tá menos eles eu fazia queijo do leite que não tinha mais como as queijeiras pegar mais o meu leite aí chegou o Jax que foi o meu técnico do Senar me perguntou se eu queria que ele ajeitasse um tanque eu disse que queria hoje inclusive eu coloco o leite para Maranguape que também agradeço muito a ele ele não tá aqui não mas agradeço vai ver essa entrevista sem dúvida então ele indicou e você coloca só o teu leite ou tu tem alguns outros produtores contigo não eu tinha eu comprava leite de outras pessoas mas agora ele preferiu fazer o queijo aí eu só coloco o meu 250 litros dias 250 litros por dias Claudiano muito obrigado por ter dispensado essa atenção pra gente parabéns pela força pela perseverança e é nisso que nós acreditamos a partir da capacitação da atitude que já é natural do produtor o sucesso é sem dúvida garantido e a gente percebe isso até na na sua forma de se posicionar de falar e de ainda participar primeira semana das rédeas você está aqui participando das capacitações poderia de repente até já ter batido um comodismo mas nada de comodismo não nada inclusive foi o que você falou né eu quero agradecer também por hoje estar aqui a semana do das rédeas né que eu gosto muito também e se Deus quiser quando vier outros eu vou participar também a mulher definitivamente também chegou forte na na cultura da bacia leiteira enfim do campo em geral a mulher que chegou forte e está marcando e fazendo a diferença como sempre né Gladiana com certeza com certeza e se Deus quiser quer ir para a frente e se você quiser me Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto